Está sendo votada neste momento na Câmara dos Deputados a prorrogação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é considerado fundamental para garantir recursos para o setor. A votação estava prevista para ontem, mas o governo pediu para que ela fosse adiada para hoje a fim de discutir novas propostas. O texto apresentado pela relatora, a deputada professora Dorinha Seabra, do Democratas, prevê tornar o fundo permanente e elevar o percentual da participação da União de 10% para 23%, gradualmente até 2026. Já a proposta do governo prevê que o Fundeb só será retomado em 2022, com o percentual de contribuição da União em 12,5% e chegando a 20% em 2027. Hoje, os recursos do fundo correspondem a cerca de 60% de toda a verba destinada para a área. Os recursos são usados para manutenção de escolas, compra de materiais, merenda e pagamento de salários dos professores. O Fundeb foi criado em 2007 e se o Congresso não aprovar a renovação até dezembro deste ano, ele será extinto. Se aprovado, o texto segue para o Senado Federal.